Música 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 Chuva derrete o gesso A conceição estende um mundo Música 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 Desce dessa janela Venha sofrá pela tuvela Só tem de novo A esperança Música 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 Mas acenda a baladeira Sombra no ouvido de Deus Nesse momento Quem desabençoa Dessa tristeza ilusa Faz a ciranda na baladeira A santa de Santana Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue Era a tinta vermelha A nossa santa padroeira Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue Era Deus e beleza De espelho meu Que tirou Na batida Apressa o rosário quebrou Chorou 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 Vindo a merda santa Desenho a furo Teve tanto Sempre escrito só Antes sou eu quebrado Quebrado claro Pra mudar A sede do ar Na lenda O lugar estende O ar do sul da terra Sinto eu nascer No meu rumo O lugar estende Sai do quadro Nossa sede O ar Nossa sede O ar A santa de Santana Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue Ere a Deus e beleza e pergunsa Despeu Deus Dino a muenca Do ar Na pressa o rosário Quebrou Chorou 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 Veja o som do quebrado, quebrado, claro, claro Nossa sede, o mar Mara e a loura, esteja um aviso A terra sempre na sementeira Mas veja o molhado, pisado, pisado, claro, claro Nossa sede, o mar Nossa sede, o mar A sua linda de santana Chorosa A nossa santa quadroeira Chorosa Era Deus imensa